Olha, mas tem um ataque que funciona, um ataque da vitória com um aproveitamento de caminhão de 162 que frequencia a linha próxima do pessoal do J4. Só que hoje, realmente, o jogo é só porque o estado da vitória, a gente tem mais complicado desde mesmo que o 11 do pessoal, a gente fica em cima da vitória, hoje tem cima e baixo. Bora, vamos ver, gente. Bora, gente. Tá bom. Já está só. Se pega. Dá um abraço. 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 Aé, pô, pô. Ele vai levar... Ele vai levar... Ele vai levar... ... ... A CIDADE NOVA Quando o São Paulo faz gols chega tremers montando. Quando o São Paulo faz gols chega. Quando o São Paulo faz gols chega. Tchau, tchau. 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 Tchau.